E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Matista, molecada, para o que a gente tá fazendo, que hoje eu tô aqui no Estrebo Sul, na capitão, eu vim mostrar a melhor adega pra vocês, pessoal, é adega Lo Chapado, uma das melhores adegas do Sul de São Paulo, sabe onde fica? Já pega o interesse aí, pessoal, que aqui José Landaeta, tá, pessoal? Bem legal e bacana, pessoal, dá uma parada aí, ó, dá uma passadinha aqui, ou pega o telefone, já liga pra nós, ela vai entregar até vocês, lembra, molecada, gosta de combo, a gente também tem combos aqui, tá, pessoal? Vale muito a pena encostar, porque aqui também temos aquele aqui, pessoal, até acessório de narguilha, pra você gostar de fumar o narguilha, então cola pra cá, moleque, olha só, um uísque, melhor do que o uísque da Sul de São Paulo, tá, cerveja à vontade, então cola pra cá, pessoal, nova adega é a Lo... pessoal, Lo... Chapado Lo Chapado, é o seguinte, falando que veio um vídeo de mim aqui no meu parceiro aqui, dá um descontinho, dependendo? Satisfação, hein, descontinho, na hora Aí, ó, na hora, mas tem que caçar também, não adianta aquele desconto, é, tá, vamos tudo Pessoal, então aí, ó, pessoal, o endereço aqui é José Landaeta, número... Número 89 Número 89, se você não vir, avistar, tô, só você não vai, tamo junto